Bom, é isso aí. Pra quem tem a chave de ponto, é fácil, né? Você coloca ali o embolo maior pra cima, no comando. Clica a chave de ponto. Ó, galera. Simples. E ela vem bater aqui, ó. Nesse... Peraí, tá? Só tá fazendo um... É nóis. Então ela vai dar aqui e aqui. O encaixe perfeito. Certo? Ó, vai dar nessa furação de um parafuso 10, pra chave não cair, tá? E aqui, ó, nos dois furos do comando. Pra quem não tem chave, quem não tá em posse da chave ou não pegou... Aqui, ó. Essa seta vai coincidir... Desculpa, desculpa. Com... Esse pontinho aqui em cima, essa elevação. Tá vendo ali a elevação lá atrás? Ó. Ela dá certinho lá. Ela dá certinho naquela elevação. Pra quem comprou a corrente nova, aqui tem uma marcação. O ideal é colocar aqui. Pra você ter esse espaço aqui livre. Pra trabalhar. E lá embaixo... E lá embaixo... Faça a pio. Essa é uma Master 16. Aqui embaixo... Fica o outro ponto. Essa marcação aqui... Essa marcação coincide com essa marca amarela... Que automaticamente... Vem pra chaveta que automaticamente bate com aquele ponto. Certo? Pra você mexer com a chaveta dela... Vá uma chaveta ali atrás... No embolo do vira-brequim. Mas às vezes você nem necessita estar utilizando ela, né? Ela vai aqui atrás. Certo? Então... De boa. É isso aí, galerinha. Bora nessa! Espera, espera, espera.